Sejam muito bem-vindos ao Prêmio FIC oferecido pela FIC Produções e Eventos. Diplomação dos agraciados num clima de muita paz, alegria e confraternização. Parabéns, Marcinho, jovem e próspero político que está trabalhando para atender as necessidades do povo. Marcinho do Pastel, parabéns, Marcinho. Marcinho do Pastel. Marcinho do Pastel. Legenda Adriana Zanotto